Pessoal, vamos lá! Então, o que a gente vai usar para fazer o nosso manjar no micro-ondas? Você vai usar um litro de leite, uma caixinha ou lata de leite condensado, cinco colheres de amido de milho e 200 ml de leite de coco. Você vai precisar de uma forma redonda, untada ou potinhos individuais. E uma calda de ameixa. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o leite condensado aqui na nossa travessa. Olha, tem que ser um pirex fundo, tá? Para quando você colocar no micro-ondas não ferver, subir e derramar, tá bom? Então, você coloca o leite condensado aqui, raspa bem para a caixinha toda, tá? Agora, aqui nós vamos colocar cinco colheres de amido de milho. Se você tiver aquelas colheres medidoras, melhor. E uma coisa importante, sempre nivela, tá? Então, uma... Duas... Três... Por que nivelar? Para não dar errado. Você fazendo tudo na medida, fica certinho. Quatro... Inclusive, confeitaria tem muito isso, né? É tudo na base de medida. Então, ó... Cinco colheres de amido. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar um fuê para a gente mexer. Então, pessoal, ó... Peguei um fuê. Você pode mexer com uma colher, se você quiser também, tá? O importante é que esta mistura fique bem homogênea. Vai devagar para não derrubar. Eu derrubei um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Mistura facinho, ó. Olha que beleza. Agora, você vai colocar os 200 ml de leite de coco. Coloca assim, um pouquinho, mexe. Ó, tudo vai incorporando. Olha que fácil. Pega o seu pão duro. Em outros lugares, cada um chama de um jeito, né? Eu, aqui em São Paulo, a gente chama de pão duro. Ó. Você não perde nada. Raspa tudo. Tá vendo? Se você tiver a garrafinha pequena, é só despejar a garrafinha. Eu, para economizar, eu compro uma garrafa que tem meio litro. Aí, o que acontece? Sai mais em conta. Aí, eu vou usando a garrafa grande. Então, eu tenho que medir, tá? E vamos colocando também o leite. Coloca o leite, ó. Derrubei um pouquinho, hein? Mexe. Tem que incorporar bem para levar no micro-ondas. Como é que você vai colocar isso no micro-ondas? Assim, em aberto. E você vai colocar de oito a dez minutos. Aí, cada dois minutos, você dá uma mexidinha, tá? Para não empelotar e para ir cozinhando uniformemente. Quando eu terminar de misturar aqui, a gente leva o micro. Gente, ó. Está super misturadinho, ó. Tá? Não tem nenhum gruminho, nada. Olha que beleza, tá? Então, eu vou levar o micro-ondas. E como eu falei, você, a cada dois minutinhos, dá uma mexidinha. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui já cozinhou no micro-ondas, tá? No meu micro, aqui nessa cozinha que eu estou, ele ficou doze minutos. Então, vamos lá. Agora, é opcional. Você pode colocar uma meia caixinha de creme de leite. Ele fica mais leve. Fica muito gostoso. Gente, acabou a energia. Vocês viram que deu uma escurecidinha? Mas é normal. Essas coisas acontecem, né? Então, você mexe. Tá? Misturou bem. Nós vamos colocar na forma que a gente já tinha untado. Vou pegar uma concha e eu volto. Vamos lá. Ó. Você coloca assim. Ou você despeja. Deixa eu ver se não está muito quente. Ai, está quente o pirex. Cuidado, gente. E aí, você despeja. Tá? Ó. Vem para a borda. E ó. Agora, você vai deixar isso esfriar fora da geladeira. E depois vai levar para gelar coberto com papel filme. Por umas três a quatro horas. Quando estiver pronto, a gente volta. Bom, pessoal. Depois que já ficou por mais de três horas na geladeira. Agora, nós vamos desenformar. Agora é aquela hora, né? Será que vai sair inteiro? Ou será que vai esparramar? Vamos ver. Esparramar, a gente come do mesmo. Ó. Que dó que aconteceu. Eu desenformei errado. Eu vou devolver na forma. Vou ver se eu consigo fazer ele cair direitinho. Porque ele saiu inteirinho. Porém, eu tortei a mão. Vamos de novo. Isso acontece na sua casa, tá? Então, não se preocupe. É. Olha, ele não quer ir para o lugar. Então, o que você vai fazer? Vai dar uma ajeitadinha assim, ó. Ó lá. Tá vendo? Lindo e maravilhoso. Agora, a gente vai colocar a calda em cima. Que é o acabamento. E já, já a gente vai fazer o quê? Vai para aquela hora difícil do vídeo. Que vai ser experimentar. Eu também fiz umas ameixinhas, ó. Eu tirei do caroço. E a gente enfeita. Tá bom? Ó. Olha que bonito que fica. Hum. Gente, eu sei que ele não está a coisa mais linda do mundo, né? Porque ele deu uma esborrachadinha aqui, ó. Mas como eu estou falando para vocês, o importante é o sabor. E com certeza está ótimo. Agora, eu vou fazer a foto e vou experimentar. Como eu disse, o nosso manjar ficou deliciosamente pronto. Ficou mais cremoso do que o normal. Então, se você quiser acrescentar uma ou duas colheres a mais de amido, coloca, tá? Fica a seu critério. Eu gostei assim. Parece um flan. Hum. Gente, está delicioso. Só vou falar uma coisa para vocês. Deixa na geladeira umas 5 horas. Porque quanto mais gelado, mais gostoso. Obrigada por ficar comigo. E até o próximo vídeo.